Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje eu fui desafiado, mano, a postar racha com um Camaro, mano. Qual a possibilidade de uma XJ6 ganhar de um Camaro, mano? Porém, esse Camaro eu tenho uma vantagem, mano. Esse Camaro é diferente de todos que vocês já viram aí. Hoje eu tô aqui com o Thiago, né, mano? E qual que é a ideia de você me desafiar pra um racha, velho? Você acha que você vai ganhar uma XJ6? Sabe qual que é o motor de uma XJ6? É 600 cilindradas. Qual que é o motor do teu Camaro ali? 600 cilindradas, cara, da Hornet, cara. Ah, é? Pesadelo da XJ? É insano, cara. Ronca igual. Vamos fazer aquela ronqueira, vamos disparar com os dois juntos aí, cara. Eu tô afim de levar, cara, esse racha. Realmente, galera, tem que tirar o chapéu, porque o Camaro ficou muito top. Faz uns dois anos que o Thiago e a equipe dele vêm trabalhando nesse carro. O carro ficou animal. Olha só esse Camaro, mano. Todo personalizado, aerofólio. Olha esses escapes, mano. Se liga. Ele tá todo projetado pra fazer drift. Inclusive, você veio testar hoje, né? Cara, eu vim testar porque, assim, ó, o carro tá sempre em constantes modificações aí. Tipo, a gente fez o carro, vai testando uma coisa, testando outra. Hoje a gente tem um aerofólio nesse carro que foi colocado por último. E dois pneus novos na traseira do carro. Então, temos que testar, cara. Realmente, galera, me deu até vontade de eu dar um rolezinho nesse carro. Porém, ele é um pouco diferente, né, mano? Ele não tem freio. Freio aqui, né? Na mão. Cara, tipo, ele tem os três pedais, né? Freio, acelerador e embreagem. Porém, hoje, ele tá sem o pedal de freio. Devido a um teste que eu queria fazer ali, né? Tipo, eu queria que não tivesse o freio afetando nada na roda dianteira. Eu, tipo, quando soltava o pé do pedal, tava ficando segurando um pouco as rodas. Então, tiramos o freio da frente e deixamos só o freio de mão, que é o freio do drift mesmo, né? Freio é a roda traseira. Então, hoje tem que se ligar, cara. Só tem acelerador e embreagem. Se quiser frear, é aqui, ó. Pelo que dá pra vocês verem, né, mano? O carro é minúsculo, né? Então, eu acho que eu que sou grande, eu vou me sentir meio que... Vai quebrar o meu carro todo, cara. Cara, que sacrifício. Esse carro aqui foi projetado por um anãozinho. Olha a minha perna, mano. Ah, eu acho que eu preciso da ajuda aqui. Meu, tem até barra de trem ali, cara. Tem umas barras de ferro pra deixar ele mais assentado. Cara, tem muita coisa que foi colocado nesse carro. Tem uns pesos ali na dianteira pra, como eu te falei ali, a gente vive mexendo nesse carro, cara. E tentando acertar e tentando deixar ele legal pro drift, né? É, pelo por dentro aqui, chega mais perto, ó. Olha só como é que é aqui por dentro, mano. O que é esse negócio aqui? Cara, isso aí é uma chave caça, né? Que ela aciona a ventoinha pra refrigerar ali o motor. Já que ele fica lá dentro daquela caixa, né? Fica alojado ali. Então, a gente criou um túnel pro vento passar ali. Tem que ter vento legal, né? Se você ver bem daqui, ó, dá pra ver a moto ainda. Olha só. Guidão da Rolant aqui, ó. Olha ali, ó. Chave da Rolant, o guidãozinho aqui, ó. Onde você pode ligar ela, a buzina, tudo aqui, ó, mano. Tá o guidãozinho inteiro ali, ó. E o motorzão aqui do lado, né, cara? Olha só. O mais legal é o bicho velho. Posso dar uma ligadinha nele? Dá, dá uma ligada aí, cara. O bagulho é brabo, hein, mano? O bagulho é brabo, hein, mano? 600 cilindrada aqui no pelo. Ele me fez esse desafio aí, que é apostar um racha. Então eu preciso ganhar dele. Tipo, tem que ganhar, mano. De qualquer jeito. Ali é motor de 600, cara, ó. É mais forte. É o pesadelo da XJ6. Então eu preciso ganhar, se eu quiser dar uma volta nesse bicho velho aqui. Vamos lá pegar o XJ, então. Vamos mostrar pra ele a pressão. Agora vamos pra decisão final. Qual vai ganhar? Eu já sei que vai ganhar, mano. Bora então, ele tá pronto, Thiago? Tô pronto, cara. Tô pronto pra fazer roncar esse quatro cilindros. Nervosão, 600 cilindradas, cara. E tô curioso também pra ver qual que vai ser o resultado, hein. Cara. 600, 600, só que um minicarro, uma moto. Cara, eu tô mais curioso pra saber o que vai acontecer. Embora que eu já acho que ela vai ganhar, né, cara. Boa sorte pra ti. Boa sorte. Vamos dar ali! Sacrifício, mano. Beleza? Vamos dar ali, então. Tá, aqui tá tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. É muito difícil, velho. Cara, realmente é muito difícil, mano. Eu tenho emoção, tá ligado? É muito difícil, velho. É muito difícil. É muito legal. É muito legal. Acabou, tio. Caraca, mano. Caraca, mano. Consegui ter um cavalinho e pau no bagulho. Cara, realmente é muito difícil. Você não tem noção. Não tem, cara. O cara não tem noção. O cara fica procurando freio no pé, velho. Não tem. E o único freio que é aqui, ó. É muito legal. Uma experiência única. Mas conseguimos, né, mano. Pelo menos fiz uma voltinha legal. Dei uma cortada de giro nervosa. Dei um cavalinho e pau no malemar, né, mano. Aí funcionou. Ah! Até que fui bem, mano. Só que assim, cheguei a me arrebentar tudo ali. E o problema é que você fica procurando freio, mano. E o único freio é aqui, velho. Cara, ó. Foi bem. Por uma primeira rodada aí no Mini Camaro, cara. E ainda mais sem ter freio. Realmente, cara. Foi bem assim, cara. Chegando na curva, mano, tu fica procurando freio do pé. Tá ligado? Fica procurando, cara. E tu tem que lembrar que é aqui, mano. É embaçado, galera. É instinto. O meu medo era tu, tipo, se esquecer, acelerar. Acelerar e daí, ah, por instinto o cara vai frear. Realmente, eu já ficava com a mão na alavanquinha. Qualquer coisinha freia, né, mano. Só que assim, ó. Eu não tenho nenhuma noção de drift. Mas a gente pode testar. Vamos fazer o seguinte, galera. Se esse vídeo aqui bater 30 mil likes, mano. A gente vai trazer a parte 2 com o camarim fazendo outros tipos de desafio, né, mano. Pensei naquele desafio da vaga do estacionamento. Cara, aquele é mais top, hein. Aquele pra ti que já chegou e puxou o freio de mão ali, ó. Vai ser topzera. Tu vai ter que calcular o lugar que tu vai puxar o freio de mão e entrar dentro da vaga estacionar ali, ó. No drift. Vamos colocar o gol velho do Nil agora pra que... Não, não. Vem falar que não vai deixar ele triste, não, mano. Você vai ver. Vou deixar o camarim comendo poeira, mano. Ô, ô, Thiago. Diz ele que vai deixar o camarim comendo poeira, mano. Ah, isso é o que ele vai ver, cara. Ah, e daí? A XJ, tudo bem, cara. Eu já esperava agora. Esse gol velho aí, ó. Vou deixar na poeira, cara. Viu, Niko? Escutou muito bem? Tão que merecendo o golzinho, mano. Respeita quem vai ganhar. Camarinho versus gol velho. Quem vai ganhar? Dai. Ai, peraí, peraí. Um. Dois. Dois. Ah! De graça, 30. Pau! Pau no 30. Caramba, 30. Eu consigo, mano. Ah, vai de 30. Camarinho de 30. Ah, pelo amor de Deus, mano. Ai, peraí, caramba. De graça, 30. Pau! Pau no 30. Não consigo, mano. Ah, vai de 30. Eu errei a marcha. Não, não, vai de 30. Não bate no carro, mano. Eu errei a marcha, juro pra você. Ô, faz mais um, mano. Eu errei a marcha, cara. Juro pra você, mano. Juro. Meu carro não é fraco. Vai, Thiago. Ó, tá chorando, ó. Tá chorando. Ah, cara. Que negócio. Tu errei a marcha, mano. A marcha, o quê? Eu vi o gol saindo e o gol foi indo. Só porque ficou no farelo, né, cara? Tá. Então é isso, galera. Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até o final, né, mano. Vou deixar aqui o canal da TDS Catcrise. O canal do Thiago aqui, da rapaziada. O canal dos moleque aqui também. Vai estar na descrição. Esse é o meu Instagram, mano. Que é bom vocês seguirem. Que lá eu tô atualizando vocês de tudo. E eu quero agradecer a Speedway, mano. Por ter liberado esse espaço maravilhoso aqui pra nós, ó. Fazer o vídeo de hoje. Então, é isso, galera. Vai estar aqui na descrição. O Instagram da Speedway. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. Não podemos... Mano, eu recebi esse desa... Eu recebi. Falhou de volta. Salve, salve, galera. Salve, salve, galera. Sejam todos muito bem.